Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora mais um vlog. Esse vai ser um vlog de rotina de trabalho. A gente tá fazendo aqui um trabalho bem diferente, que a gente nunca fez. Essa bagunça aqui faz parte, tá? Aqui que é nosso apartamento, aí é tudo misturado, casa e trabalho. E é bem cedo, é um domingo. A gente tem encomenda pra entregar, então estamos aqui focados. E eu queria compartilhar esse momento especial com você. Então bora pra esse vlog. Já deixa o joinha, se inscreve no canal pra fazer parte da família, se você gosta de acompanhar esse tipo de vlog. E bora lá, cuida! O que a gente tá fazendo hoje são canetas. Elas vêm assim, ó. Aí a gente tem que tirar essa parte. Essa parte aqui, ó. Tem que tirar pra fazer a personalização. Aí a personalização tá aqui, ó. Aí depois tem que botar nela. Aí a gente coloca. Essa aqui é a minha parte da fabricação. Eu faço essa parte aqui de embalagens. E essa aqui é o Zahir, ó. Zahir tá aqui. Fazendo as laranjas. Essa é a nossa fasta 360. O que eu tô fazendo? É isso aí. Fecando as laranjas. Tô usando as laranjas. Ficando as laranjas. Finalizamos aqui uma boa parte, ó, pretas, aí aqui tem laranjas, laranjas, eu botei aqui porque ficou faltando, laranjas. Como a gente tá trabalhando com esse produto novo, ainda estamos nos adaptando, conhecendo as marcas. Compramos esses aqui, ó, pra teste. Essas aqui a gente comprou pra gente ir testando aqui em casa, as marcas que são boas, as que não são tanto. Já sabemos aqui que tem uma marca que não é tão legal, nós vamos voltar a comprar, mas deu tudo certo, essas aqui estão tão lindas, olha só. Como estão lindas. Estão bem bonitas. Vai pro Maranguape, essas peças aqui, é uma empresa de internet. Uma amiga lá do Maranguape, que encomendou essas. Tá tudo aqui no jeitinho já. Eu acho que nesse vlog eu mostro as coisas, que eu já fiz dois vlogs, e eu disse que ia mostrar, não mostrei porque não deu tempo. Mas eu acho que hoje vai dar certo. Quando a gente terminar de fazer tudo isso aqui, organizar tudo, aí eu mostro as coisas que a gente comprou. Tem que fazer o almoço ainda. Aqui foram umas coisas que o Zayas imprimiu, ó, pra testar a máquina, pra gente fazer em alguns copos, né, pra ser a amostra, mostruário. Aí ele vai arrumar depois, aí eu mostro aqui nesse vlog. Agora eu vou pra cozinha. O Zayas tá aqui. Diz oi, amor. Oi. A casa tá uma bagunça, né, porque a gente trabalha dentro de casa, e tem hora que não dá pra arrumar a casa. Tem que fazer as atividades aqui do trabalho. Então a gente vai agora, eu vou agora pra cozinha lavar a louça, fazer o almoço, e depois a gente volta pra te mostrar esses produtos aqui. Já tô aqui na cozinha, eu vou fazer o meu alho. Comprei alho, aí eu vou... Sai, mulher! Vou ralar esse alho. Já coloquei aqui a carne moída. Vou fazer o macarrão nada. Aqui tem cheiro verde e tomate. Aí eu vou colocar extrato. E o alho, né, que eu vou coisar. Coisar, aquele negócio que eu nunca sei o nome. E é isso. O lixo tá querendo leite. Uma hora desce. Bom dia! Bom dia, Luíde. Bom dia, Líquido. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Como é que você tá nesse dia? Nada. Não, você tá bem, ou tá triste, ou tá cansado, tá feliz. O que que tu tem hoje? Touro de macacão. Esse macacão ele usava quando ele era bebê. Aí a mamãe achou e vestiu ele. Tava guardado. Eita que hoje é segunda! Hoje é segunda. Estamos já nos preparos de algumas encomendas. Começa agora o vlog no carro, né? A correria, amiga. Hoje a gente vai fazer a entrega. Hoje é feriado, né? Segunda-feira. Dia do comerciário. Parabéns a você que é comerciário. Que Deus te abençoe e renove suas forças. E a gente vai hoje fazer a entrega lá no Maranguape. As canetas já ficaram prontas. Graças a Deus. Eu acho que eu não finalizei o outro vlog. Então eu vou continuar esse aqui. Não sei se eu vou continuar esse aqui. Se eu for continuar, eu continuo. Se eu não for, eu tô começando. Eu fico meu em dúvida, meu perdido. Então, a gente vai deixar essas encomendas hoje. São as canetas lá no Maranguape. E quando a gente for, eu volto aqui no vlog. Tá bom? Vim só começar. Aí quando a gente for, eu já volto aqui. Bora, cuida. Quem gosta de água de coco? Tá aqui. Água de coco do Luíde. Eu gosto muito. Olha aí. Direto do coco, viu? Tá bem geladinho. Tá bem geladinho. Já almoçamos. Agora eu sentei aqui pra começar a costurar. Vou fazer as bolsinhas que eu mostrei no outro vlog. Hoje eu vou fazer elas. São 30 unidades. Eu quero entregar elas hoje. Então eu vou tá aqui o pé na máquina. Pra gente conseguir fazer hoje. Que aí eu quero entregar quando eu vim é do Maranguape, né? Que eu falei, eu vou no Maranguape deixar as... Ali é bagunça que eu acabei de trocar de roupa. Tá faltando água. Eu coloquei roupa na máquina. Quando eu fui ver, tava faltando água. Porque tão mexendo lá embaixo. Aí desligaram a água. É isso. A gente tá lá fora batendo umas camisas. Quando ele terminar tudo, eu mostro aqui no vlog também. Esse vai ser um dia de trabalho. Mais um dia de trabalho. Glória a Deus por isso. Estamos dando graças a Deus por tudo que tem acontecido. A palavra da semana é vida. Vida. Depois eu venho conversar com você no final desse vlog. Sobre essa palavra que o seu colocou no meu coração. E o versículo chave da semana, tá bom? Pra eu terminar aqui mais tarde. Eu volto pra gente conversar. Cuida! E o versículo chave da semana, tá bom? Vou dar uma pausa agora, nesses aqui. Que eu vou deixar as planetas no Maranguá. Pra quando chegar a gente volta. Deus de milagre está neste lugar. Vai fazer o impossível se você acreditar. Vai curar feridas, vai te renovar. Basta você crer e o teu milagre chegará. Chuva de milagre, chuva de poder. Clame ao Deus do fogo e Ele vai te responder. Vai te renovar, vai restituir. O Deus do milagre já está aqui. Vai te renovar, vai restituir. Chegamos lá do Maranguá. Fomos lá deixar. Iamos deixar no shopping, mas a loja estava fechada. Já era martes 17 horas, né? E era feriado. A gente foi na casa da amiga. Deixei lá com ela as coisas. Espero que ela tenha gostado, né? Se você está aqui, amiga, muito obrigado. Pela confiança no nosso trabalho. E já estamos aqui nas bolsinhas. Quando chegar em casa, os meninos já tinham terminado pra mim. Vou mostrar aqui, ó. As camisas já estão ali sublimadas. Depois eu te mostro. Vou mostrar aqui agora as almofadas, ó. As bolsinhas. E vou agora finalizar elas. Já agora, nesse momento. Olha só. Os meninos colocaram um flash pra mim. Ensinei os dois hoje a colocar os flash. Dá trabalho, viu? Mas eles aprenderam. Esses aqui já estão prontos, né? Tem sete prontos. Orra! Tem sete prontos que eu fui fazendo devagarzinho. Agora eu vou na produção, que é esses aqui, pra finalizar. Esse aqui já é um que tá pronto, ó. É um grandinho. Esse aqui é maior. Fiz pro dia dos professores. Agora eu vou terminar aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus, me dá, me dá. Eita que foi fita. Cada dia é uma luta diferente, né? A vida é assim. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Tem que ter essa noção de que terão dias bons e dias não tão bons. Mas em todos os dias o Senhor estará conosco. Vou finalizar por aqui, que eu tô super cansada. Mas eu prometi que ia gravar a live, então vou gravar. E a gente se vê nos próximos vlogs. Não sei como esse vlog ficou. Se ficou grande, se ficou pequeno. Eu não sei se eu mostrei muito, se eu mostrei pouco. Se eu tiver mostrado pouco, eu continuo amanhã. Se eu não tiver mostrado, se quando eu for editar, tiver o suficiente. Aí eu não gravo mais, tá bom? Deu tudo certo na entrega, né? Deu tudo certo nas planetas. Também teve um probleminha. Eu mostrei no outro vlog, eu acho. Que algumas planetas vieram com problema. Então a gente ia entregar uma quantidade. Entregou uma quantidade menor. Mas no total estamos vivendo pela fé. O justo viverá pela fé. Então nós temos vivido pela fé. Deus tem nos ensinado, nos ajudado, nos aperfeiçoado. Todos os dias é um pouquinho da construção que o Senhor faz na nossa vida. E eu vou ficar por aqui, tá bom? Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau, cuida.